Salmo 100 Propósitos de um rei justo Se me amais, guardai os meus mandamentos Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos a voz, ó Senhor Desejo de aos, o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor Viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injusta, injustiça ou pecado Detesto o crime de quem vos renego, que não me atraia de modo nenhum Bem longe de mim, corações depravados, nem nome eu conheço de quem é malvado Farei que se cale, farei que se cale diante de mim Quem é falso e as ocultas difama seu próprio, o próximo O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver Aos fiéis dessa terra eu volto meus olhos, que eles estejam bem perto de mim Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo Na minha morada não pode habitar o homem perverso e aquele que engana Aquele que mente e que faz injustiça perante meus olhos não pode ficar Em cada manhã haverei de acabar com todos os ímpios que vivem na terra Farei suprimir na cidade de Deus a todos aqueles que fazem o mal Aquele que vivem na terra de Deus a todos os ímpios que vivem na terra Aquele que vivem na terra de Deus a todos os ímpios que vivem na terra